Oi gente, bonjour, tudo bem? Vocês estão no meu canal, o canal da Madame Fonseca. E primeiro eu quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal, a todos vocês que estão acompanhando os vídeos, muito obrigada. Para você que está chegando pela primeira vez nesse canal, não deixe de se inscrever. Aqui você vai conhecer sobre vários conteúdos, vai conhecer um pouquinho da vida na França, enfim, fica com a gente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das nossas férias. Nós tiramos uma semana de descanso e fomos para as montanhas. E assim, para mim me lembrou um pouco de Cachoeira de Macacu, que era um lugar que eu conhecia, que eu ia muito, mas a distância daqui de casa, onde nós moramos até lá, nós levamos mais ou menos nove horas para chegar de carro. E foi assim porque tinha criança e para para comer, ia ao banheiro. E eu vou mostrar um pouquinho disso, das paragens, onde nós paramos. Vou mostrar para vocês também a Cachoeira, que na verdade é o de gelo da neve. Vou mostrar para vocês algumas coisas dessa viagem, eu espero que vocês gostem. E é isso. Oi gente, bonjour, tudo bem? Então, vocês estão no meu canal e hoje, esse final de semana eu saí de férias aqui para as montanhas. Rogério tirou uma semana de férias e nós viemos ver o tour da França. Muitas pessoas de bicicleta, andando de bicicleta, fizeram um tour por toda a França. E nós escolhemos um local aqui, que eles iam passar, para ficar mais fácil para nós vermos, sem muito tumulto. E realmente, gente, muito agradável aqui nas montanhas. E essa parte aqui no inverno fica completamente cheia de gelo. As montanhas ficam cheias de gelo. E eu vou mostrar para vocês também o centrinho da cidade aqui, mas vocês vão ficar admirados, porque não tem nada. Tem uma câmara, que é a Merri, da cidade, onde se resolve algumas questões. E só. E uma igreja. E é tudo. Então, para descansar aqui, foi muito bom. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho de um riozinho, uma cachoeirazinha que está passando aqui perto. A gente foi lá já. E muito agradável. Valeu muito a pena. E é isso. Vamos lá. E aí, se está gelada a água? Geladinho. Geladinho, fresquinho. Olha. Eu vou fazer um vídeo da casa que nós ficamos aqui. Esse aqui, ó. Era um quarto. Armário. Foi um quarto por família. Um banheiro. Colocamos para tomar banho aqui, ó. Outro quarto. Bem espaçoso. Cozinha. Sala aqui para jantar. Sofá. Mais um quarto. Um outro banheiro aqui. Então, eram três quartos. Sala azul. E o espaço lá fora, né? Também. E a nossa vista era essa aqui. Então, pessoal. Nós viemos aqui em Burgalê. E eu coloquei no GPS. O centro da vila. Centro de vila. E... Isso é só. É isso. Centro da vila. A Merri. Onde resolve... Resolve todas as questões escolares. Enfim. Tipo uma subprefeitura. Um atendimento aqui, ó. Essa é a cidade. E nós estamos aqui. Sempre tem uma igreja católica. Grande. Na cidade. Silêncio. Uma fonte. A água que nós estamos bebendo. Vem mesmo da... Naicente. As ruizinhas. Então, pessoal. Para vocês acompanharem um pouco da nossa viagem. Aqui é um local de parada. Chama Air. E cada 20 quilômetros tem algum. E tem posto de gasolina. Tem lugar para parar. Assim, é um ar livre. Do outro lado. Tem... McDonald's. Aqui tem água potável também. Para você... Lavar a mão. Tem banheiros ali. E as pessoas trazem... As que trazem comida. Você andam por aqui. Fazem um piquenique. E... Também tem outro lado. Para você comprar. Bem um acampamento. Isso parece um piquenique. É isso com as pernas, né? Banheiro ao fundo. Tudo arrumadinho. As pessoas vão embora. Tiram seus lixos. Banheiro com fila. Como sempre. E é isso. Existem várias paradas. Desse tipo. Às vezes com restaurante. Às vezes sem restaurante. Vamos lá. Continuar a viagem. 步очку. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigada, eu espero que você tenha gostado. Foi as nossas primeiras férias aqui em França, nós conhecemos alguns locais e fomos até ali, ficamos até colar e foi bem legal. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.